Oi pessoal, aqui vem com vocês, hoje a nossa receitinha vai ser um vídeo aqui no vídeo do vídeo com o sério, vai ter uma pergunta que eu vou falar do vídeo que é que eu amo e acompanhei o nosso vídeo, então vou falar aqui no vídeo, tá? Isso ele é lindo, então vou Petra e Natalundo, vou fazer um vídeo aqui sempre emagsessões mais Vou fazer aqui no vídeo também no vídeo, hoje é dia a semana que eu vou fazer o vídeo O vídeo também tem um vídeo aqui em vídeo. E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, eu já cozinhei aqui os legumes que eu falei que era cenoura e o brócolis. Aqui eu vou colocar um pouco de piquinho, eu dei uma picadinha nele. Vou colocar um pouco de ovos de gotona defumado e em conserva. E o outro aqui é só em conserva, não é defumado. E vou usar também. Você pode colocar um outro lado. E o terceiro vai ficar gostei, então eu vou fazer essa salada. Também vai ser um pouco de azeite. Então, o tempero aqui eu vou fazer com sal, limão e azeite. Eu gosto de colocar um pouco de azeite. Eu gosto de colocar um pouco de azeite. E também vou usar o que eu vou fazer com sal. E aqui eu vou fazer com a próxima nossa salada para a sexta. E muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita dessa salada. Se gostou, deixe isso em comentário, curte, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Clica no sininho se você está recebendo mais recebidos e postar aqui no canal. E com Deus, uma prazinha. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.